Quais foram os motivos que levaram uma das maiores instituições humanas a fechar as suas portas? Estamos falando justamente da Academia de Platão. Então, se você não sabe quais são esses motivos, eu peço que você fique conosco até o final desse vídeo para descobrir essas motivações. Alô, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o pastor Veridiano. Estamos de volta com mais um vídeo aqui do nosso canal Teologia Liberada. Se você não é inscrito no nosso canal, peço que você se inscreva, ative as notificações para que você não perca nenhum dos nossos conteúdos. Então, sem mais delongas, vamos iniciar o vídeo de hoje. Bem, nós precisamos entender o que foi a Academia Platônica. Ou, dito de outro modo, a Academia de Platão. A Academia de Platão foi fundada após o retorno do grande mestre Platão da Sicília. Então, ela toma o nome do herói grego Academo. Então, ela foi fundada na tentativa de formar aquele ideal que Platão busca do rei filósofo. Então, eles buscavam, de algum modo, fazer essa formação integral. Através da ginástica, através da filosofia, através do ensino da música, da gramática, da aritmética e assim sucessivamente. E o que acontece? Após a morte de Platão, a Academia foi sendo passada de mão em mão, até que ela vai se desenvolvendo, ela vai aprimorando-se e vai absorvendo a influência pitagórica, a influência do pensamento probabilístico, até que ela vai desembocar naquilo que nós chamamos de neoplatonismo. E quando ela chega no neoplatonismo, a Academia Platônica, ela não é mais aquela academia que saiu das mãos do seu fundador. Ela parece mais com algo religioso. E nessa época, o império, ele era um império cristianizado. E o que acontece? Existem alguns historiadores, como Michel Tardieu, francês, que acreditam que a Academia Platônica, nesse período, era o último refúgio de cultura pagã no império, bem como a única forma de resistência à cristianização de todo o mundo. Então, dito de outro modo, nós teríamos uma academia militante politicamente. E isso era perigoso para o espírito da época. Então, o espírito da época era o espírito que buscava a ortodoxia, a ortopraxia, e eles queriam tirar aquilo que a filosofia mais defendia, especificamente a escola platônica, que é a parresia, que quer dizer a liberdade de se expressar, a liberdade de palavra, bem como a politéia, que é, de outro modo, o empenho político, a dedicação à questão pública, à coisa política. Quando a Academia Platônica chega nesse período, nós estamos aqui falando do filósofo Damácio. Então, Damácio procura, de algum modo, entrar em acordo com os imperadores, mas ele não consegue. Até que chega no fechamento da Academia Platônica. E esse filósofo Damácio, junto com seis outros companheiros, eles são obrigados a irem embora e procurar refúgio na Péssia. Contudo, o imperador Justiniano I, quando ele fecha a Academia Platônica, os filósofos emigram para a Péssia, e ele passa a questão da filosofia para o cristianismo, ou seja, ele coloca o ensino filosófico na mão da igreja, nós podemos ver que também houve acréscimos à cultura ocidental. Porque, enquanto no Oriente, o Oriente continua especulativo, espiritualista, etc., o Ocidente começa uma busca, uma espécie de purificação da filosofia, e nós temos inúmeros nomes, como, por exemplo, João Damasceno, nós temos um pouco anteriormente, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, Pico de la Mirándola, então todos esses nomes, o próprio Dante Aligueira um pouco mais para frente, então todos esses homens vão constituir e consolidar o pensamento ocidental. E o fechamento da Academia Platônica, ele não é somente um golpe contra o saber, mas ele, por outro lado, também é uma abertura a um novo horizonte de saber. O saber feito através da organização e coordenação da igreja, junto com o poder imperial. Então nós podemos ver que o fechamento da Academia Platônica, ele gera benefícios e malefícios. Pois bem, então essa ruptura, ela vai durar até o Renascimento Italiano. Na cidade de Florença, nós temos o famoso Renascimento Europeu. Então nós temos dois importantes nomes, que é o nome de Marcílio Fitino e Cosmo de Médici, que eles refundam a Escola Platônica, ou seja, a Academia Platônica. E com isso eles trazem vários sábios do Oriente, e esses sábios entram no Ocidente e trazem os seus escritos, os seus manuscritos, e vão aprimorando o conhecimento dessa escola. Contudo, essa nova Academia em Florença, ela não conseguiu aproximar-se da doutrina original de Platão. Então eles bebem do neoplatonismo, misturado com o esoterismo vindo do Oriente, e formam uma espécie de escola que procuram formar o ser humano longe da tutela da igreja, especificamente do poder papal, que nessa época havia já sobrepujado o poder do imperador. Contudo, essa escola não teve uma vida muito longa, então eles duraram aproximadamente 80 anos. Podemos dizer que o fechamento da Academia de Platão é uma data emblemática e marca o fim de uma época e a abertura de uma nova época que possibilitou a formação do Ocidente nos seus pormenores. Então nós podemos dizer que para a teologia, o fechamento da Academia Platônica, ele é um marco produtivo. Contudo, para a cultura secular, é algo prejudicial. No meu humilde ver, se o imperador não tivesse feito isso, a Academia continuaria colocando homens brilhantes, como ela sempre fez, e poderia, de algum modo, enriquecer ainda mais o Ocidente. Nós podemos ver que essas motivações trouxeram prejuízos e benefícios. Então, nos nossos dias, nós precisamos entender que não é mais possível manter uma postura de intolerância em relação ao outro. Então nós precisamos criar, como disse o Papa Francisco certa vez, criar pontes. Então dialogar com humildade e sabendo que nos nossos dias ainda existem perseguição àqueles que pensam de forma contrária. E nós não podemos fazer isso, porque isso é prejudicial à teologia, isso é prejudicial ao povo de Deus. Bem pessoal, chegamos ao final de mais uma reflexão. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o seu like. Ou se você não gostou, deixe o seu dislike, não tem problema. Peço que você também possa compartilhar o nosso conteúdo, para que assim possamos alcançar mais pessoas e divulgar teologia para todos. Então, muito obrigado a vocês que chegaram até aqui. Desejo um ótimo final de semana, uma boa semana e até a próxima.